Minha nossa! Nação vascaína! Você não via acreditar nessa! Torcida ficou revoltada com essa! Ninguém poderia imaginar! Saiu agora! É craque! Estamos pagando o dobro no Pedro Raul, torcida do Vasco Vecano, depenar Urubu, pelo rival e fica maluca na web. Atacante vive grande fase no rival. Para receber todos os dias as últimas notícias do Gigante da Colina, se inscreva agora mesmo aqui no canal Notícias do Vasco, porque assim eu vou te mandar tudo em primeira mão. O Vasco decepcionou os seus torcedores no estadual, perdeu por 3 a 1 para o Flamengo e foi eliminado do Campeonato Carioca. De fora também da Copa do Brasil, o Cruz Maltino tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim de 2023. Mas outro assunto veio à tona nas Alamedas do Gigante, a fase germancano. Sobre o tema em questão, no último domingo, 10, o ex-Vascão deitou pelo Fluminense. Com o camisa 9 indo às redes, o tricolor depenou Urubu ao aplicar uma goleada de 4x1 no Flamengo e conquistou o bicampeonato Carioca. Agora, após ver o atacante levar o caneco, nossa torcida mandou o seguinte recado na web. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar te entregando essas informações. Joga muito esse cara! É ruim batendo pênalti, mas foi um achado máximo do futebol brasileiro, só o Vasco da Gama mesmo para apodrecer esse cara e fazer ele parecer ruim. Ele é craque, é uma pena ter saído tão mal da colina. Se comparar com o que ele recebia aqui, estamos pagando o dobro no Pedro Raul, isso é uma vergonha. Fique atento, porque a qualquer momento eu volto com novidades.